Entre os maiores e mais letais predadores da atualidade, os crocodilianos estão no topo da cadeia alimentar. As mandíbulas e a mordida desses caras estão entre as mais fortes do reino animal. Surgiram há 83,5 milhões de anos no Cretáceo Tardio, na época campaniana, época essa que corresponde a 83 milhões a 72 milhões de anos atrás. Morfologicamente e fisiologicamente o tamanho dos crocodilianos varia entre o das espécies pequenas de palhossucos e hostiolaenos, que atingem entre um metro a um metro e meio ao crocodilo de água salgada, que alcança os sete metros e pode passar de uma tonelada. Porém, seus ancestrais eram quase duas vezes maiores e duas vezes mais pesados, como os do gênero purussauros. O purussauros foi um gênero extinto de jacaré gigante que viveu na América do Sul entre 20 milhões a 5,3 milhões de anos atrás, durante o começo do período mioceno. O purussauros habitou a região amazônica do Brasil, Panamá, Peru, Colômbia e Venezuela. Até hoje, foram descobertas três espécies desse poderoso Titã. O mais recente é o purussauros mirandai, descoberto em 2006, o purussauros neivencis, e o maior de todos, o purussauros brasiliense. Esse na verdade até hoje é o maior crocodiliano que se tem conhecimento. Os primeiros restos desse imenso jacaré foi descoberto pelo naturalista francês Paul Gervais em 1876, com base em uma única vértebra. Alguns anos mais tarde, em 1892, o cientista e avetureiro brasileiro Barbosa Rodrigues, com a descoberta de uma mandíbula parcialmente preservada, encontrada na região do rio Puros, que é um curso de água do rio Amazonas, que percorre o território do Peru e dos estados brasileiros do Acre e do estado do Amazonas, o batizou de purussauros. Entre esses crocodilianos, o maior foi o colosso brasileiro purussauros brasilienses. Era considerado uma espécie de super jacaré, justamente porque esse Titã possuía medidas impressionantes. Estimava-se que ele tinha entre 10 a 13 metros de comprimento, e possivelmente pesava entre 5 a 8 toneladas. Era um predador de topo, e generalista, que se alimentava de qualquer organismo que coubesse em sua boca ou que conseguisse arrancar um pedaço. Como seus parentes atuais, o purussauros provavelmente afogava suas vítimas para depois arrancar pedaço a pedaço com um giro, engolindo inteiro sem mastigar. Segundo pesquisadores, a força da mordida média desse jacaré pré-histórico brasileiro era de 7 toneladas. Para efeito de comparação, era quase duas vezes superior à mordida do tiranossauro. Porém, vale ressaltar que o purussauros viveu 50 milhões de anos depois da extinção do tiranossauro. Esse cara desapareceu da natureza por volta de 8 milhões de anos atrás, devido ao surgimento da cordilheira dos Andes. Segundo especialistas, o surgimento da cordilheira dos Andes teve um impacto profundo no meio ambiente do continente inteiro, e ainda mais dramático na região amazônica. As mudanças extinguiram diversas espécies e tornaram a vida do purussauros brasilienses extremamente complicada, já que ele era considerado o rei do pântano. Em 2019, houve uma parceria entre a Universidade Federal do Acre e o Museu da Amazônia, foi feita a descoberta do purussauros brasilienses mais completo até então conhecido. Ele não está exatamente completo, mas tem vértebras, ossos da cintura, braços e partes do corpo até então desconhecidas. Esse material se encontra no Moussa, o Museu da Amazônia, em Manaus, no Amazonas. Agora vamos àquelas curiosidades do canal sobre animais. Esse bicho tinha um apetite voraz. Segundo Aline Guillard, paleontóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o purussauros precisava de uma imensa quantidade de comida para sustentar o corpanzil, cerca de 40 quilos de carne diariamente para sobreviver. E por falar em corpo, seu tamanho corporal foi estimado em 10,3 metros de comprimento e 5,16 toneladas de massa corporal. Em 2015, um artigo estimou um comprimento superior a 12,5 metros e uma massa equivalente a 8,4 toneladas, com base nas proporções do jacaré de papo amarelo, que é o seu parente mais próximo, porém utilizando as proporções do alligator americano. Um artigo de 2022 obteve uma estimativa de 7,6 a 9,2 metros de comprimento e 6,2 toneladas através de uma equação com abordagem filogenética. Utilizando uma equação com abordagem não filogenética, contudo, os resultados foram 9,2 a 10 metros de comprimento e 3,9 a 4,9 toneladas. O crânio desse monstro tem aproximadamente 1 metro e 43 centímetros e alguns de seus dentes têm o tamanho de 60 centímetros. E por falar em tamanho e dentes, provavelmente esse super jacaré teve a mordida mais forte entre todas as criaturas viventes. Se vocês pesquisarem na internet o ranking das mordidas mais fortes do reino animal, existem 6 crocodilianos entre os 10 primeiros, e no dos animais pré-históricos não era muito diferente. Segundo pesquisadores, a mordida do gigante brasileiro equivalia em média a uma pressão de 7 toneladas, variando entre 57 mil quilos de pressão a 117 mil quilos. Já o todo poderoso e lagarto mais famoso do mundo, o tiranossauro, possuía uma força de pressão de aproximadamente 3 toneladas. A pesquisa brasileira sobre o purossauro foi possível por causa da descoberta de um crânio no Acre pelos parentologistas Edson Guilherme e Jonas Souza Filho. Já a pesquisa sobre o tiranossauro foi coordenada por Karl Bates, do Laboratório de Biomecânica da Universidade de Liverpool, na Grã-Bretanha e publicadas na revista científica Biolog Letters. Eu espero sinceramente que tenham gostado. Eu fico por aqui. Até a próxima!